Gente, olha que legal, pra quem tem criança que tá aprendendo matemática na escola, ó, o meu filho já tá, já aprendeu a subtração, já tá na multiplicação, na verdade, aprendeu a adição e já está na multiplicação. E esse brinquedo aqui ajuda tanto na adição quanto na multiplicação, quer ver? Você começa aqui de cima, né? Então, você pega a parte de cima mais o número de baixo e aí, volta aqui e vem o resultado. Por exemplo, 11, ó, 11 aqui em cima, opa, não tá focando, ó, 11 mais 6, vamos ver 6, 6. Aí, você vai lá, onde foi o 11? 11 mais 6 dá, tem que dar 17, né? Onde que tava o 11? Tava no azul, ó, apertei o azul lá em cima, ó, 11 mais 6, 17. 2 mais 4, vamos ver aqui, ó, 2 mais 4. Onde tava o 2? Tava aqui, ó, tá vendo o 2 aqui em cima? Então, 2 mais 4, 6. 5 mais, tem que fazer sempre esse movimento, tá vendo? Opa, 5 mais 7, vem aqui, 7. Onde tava o 5 lá em cima, tava aqui, 12. Legal, né? Isso aqui vai ajudar a criança, por exemplo, a minha intenção foi comprar pra ajudar o time na lição de casa e a ideia é que a criança faça essa brincadeira falando alto, né? Pra que ela se ouve, né? Ela se ouve falando e o cérebro vá memorizando. E é gostoso de brincar também, então, ela aprende se divertindo, olha. Vamos fazer 7 mais 10. Quanto que dá 7 mais 10? Olha o 7 aqui em cima, tá vendo, gente, ó? 7 mais 10, o 10 tava aqui, 7 mais 10, 17. Legal, né? E você vira desse lado, se você virar desse lado, todas as bolinhas pra cima, esse lado é a multiplicação. Você faz a mesma coisa, mas é a multiplicação desse lado. Então, um brinquedo só, você tem a adição e a multiplicação. E não foi caro, eu acho que eu paguei 3 euros ou 4 euros nele, não lembro, né? Vou colocar aqui no vídeo, mas eu acho que vai ajudar o time a aprender matemática brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.